Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos aqui ao canal Forças da Natureza, que quem fala é o Odin, né? E aqui eu vim com uma novidade, eu vou fazer um medium. Medium? Que diabo é medium, né, Odin? O que é isso? Bom, pra vocês que pintam ou pretendem começar a pintar, que são artistas plásticos, o medium, ele é nada mais nada menos do que um aditivo, né? Que a gente prepara artesanalmente ou pode comprar já pronto, tá? Mas eu vou fazer aqui, vou ensinar pra vocês como fazer um dos tipos, um dos vários tipos, né? Nós temos diversos tipos de mediums, tá? Cada um pra um tipo de coisa diferente. Pra pinturas em camadas, pra pinturas de impasto, né? Que precisa de uma quantidade maior de volume. Pra pinturas mais finas, que precisam de detalhes mais finos, tá? Esse aqui é um verniz geral, um verniz não. É um medium geral, que eu vou estar usando aqui, né? Que serve mais pra pintura indireta, tá? Mas também serve pra todos os tipos de pintura. É um medium especialmente meu, tá? Eu que formulei, segundo os meus estudos, mas tem vários tipos. Tem o medium universal, né? Que a gente pode depois, num futuro vídeo, colocar aqui. Que é bem simples, é simplesmente misturar óleo de linhaça e terebentina, ou outro tipo de solvente. Eu prefiro um solvente que é um pouco mais cheiroso, que é esse daqui. O óleo da lavanda, tá? Ou essência de lavanda, né? É uma essência de lavanda especial pra pintura, tá? Não é aquela essência que a gente compra em lojas esotéricas, não. E nem qualquer óleo essencial de lavanda, não, tá? Esse daqui é um tipo de lavanda específica pra pintura. Não é aquela que a gente usa pra terapias, pra aromaterapia, não. É bem diferente, tá, gente? Lembrando que eu vou preparar aqui rapidamente. A receita consiste no quê? Terebentina, essa aqui tá meio amarela, porque sem querer eu deixei sujar, tentei coar, mas não ficou muito boa. 3ml de terebentina, 7ml de óleo de lavanda, ou essência de lavanda. Um vidrinho âmbar, de preferência com conta-gotas, tá? É, verniz copal, tá? Óleo, pode ser de girassol, daquele mais clarinho. Pode ser óleo de papola ou de cártamo. Vou usar hoje o de papola. Óleo de linhaça, tá? Comum, não precisa ser polimerizado, não. É, secante de control. Control se escreve assim, tá? Só pra vocês saberem. Secante de control com secante de cobalto. Por quê? O secante de cobalto, ele é um pouquinho ruim. Então, a gente mistura. 8 gotas de control com... Opa, quase derrubo aqui. Com 8 mais 7. 7 gotas de cobalto, tá? Então, os dois vai dar 15 gotas de secante. Só isso. Isso aqui dá mais ou menos 1ml, 1ml e meia só, tá? Lembrando que nenhum tipo de mídia é milagroso. Vai fazer você pintar melhor que os outros artistas, né? Simplesmente ele vai te ajudar a fluir melhor a pintura. Vai ajudar a diluir melhor a pintura. Salienta, né? As características da cor. Enfim. Altera algumas coisas, tá? É usado pra você acelerar também. Ou alterar, às vezes, retardar o ritmo da secagem da pintura, tá? Aumenta o brilho, fluidez, tudo isso daí. Alguns casos da textura, né? Então, a gente vai preparar aqui, tá? Eu já vou misturar aqui, nesse tubinho, a essência de lavanda, tá? E já já eu volto. Ao passo que eu já misturei, já vou colocar aqui no meu vidrinho âmbar, tá? Ó, 10ml de solvente, tá? Que consiste 3 de terebentina, de preferência bidestilada. Pra ajudar a deixar o óleo de lavanda, que é também um tipo de solvente. Ele é óleo, é uma essência, mas ele é um tipo de solvente fino, né, meu bem? Que os antigos faziam, tá? Por destilação. Então, vai deixar ele mais secante, né? Um pouquinho do secante de cobalto e control. E um pouquinho da terebentina pra deixar esse solvente mais secante. Porque ele retarda um pouco a secagem da pintura, né? Então, pra não deixar assim tão demorado de secar, a gente vai adicionar isso pra controlar esse detalhe, tá bom? E agora eu vou pôr o óleo de linhaça, 10ml. Daí você me pergunta, por que o óleo de linhaça misturado? Pra que tanto tipo de óleo? Bom, eu vou pôr um óleo mais claro, que é o óleo de papoula, que tá aqui. Ou o óleo de girassol, que seja, não importa, tá? Porque esses tipos de óleos mais claros não tem tanta resistência, são mais frágeis, mais quebradiços. Então, pra dar força, né, ao nosso mídium, não ficar uma coisa rala, não correr o risco de estragar com o tempo a pintura, eu vou misturar metade e metade. Então, metade de óleo de linhaça, porque ele tem ácido linolênico, né? Que faz deixar a película mais tenaz, mais forte, né? Então, menos quebradiça, junto com o óleo mais frágil, porém mais claro. Pra não deixar a pintura tão escura, com o tempo não tão amarelada, né? E forte ao mesmo tempo, tá? Vou unir os dois aqui agora. Então, temos aqui a película perfeita, né? Aqui está o óleo de papoula, que é bem mais claro, tá vendo? O que vai deixar a pintura menos amarelada e menos escura. Claro que o que determina isso também é o abuso do uso do mídium, né? Então, eu vou unir aqui, tá? E já mostro pra vocês. Vai dar mais ou menos 36 ml. Já adicionei os óleos, agora eu vou colocar aqui o secante, né? Pra encerrar, que já está acabando o meu tempo de vídeo aqui, vamos colocar o copal, tá bom, gente? Vou colocar 4,5, 4 ml, no máximo, estourando 5 ml de copal, de veniscopal. Então, gente, está pronto. Agora é só fechar, sacode, se inscrevam aí no canal, tá? Pra ativar as notificações, né? Não se esqueçam de deixar seu like, comentários, tá bom? E se quiserem fazer algum curso comigo, vocês podem procurar informações maiores aí na descrição do vídeo ou também na nossa página, que está tudo aí na descrição do vídeo do nosso canal, tá bom? E aqui está pronto, ó. Vai ficar um medium razoavelmente claro, né? Não tão escuro. Só um pouquinho escuro devido ao veniscopal, que é escuro. Mas, assim, usem com moderação, sempre pouquinho, quantidades mínimas pra não estragar a pintura. Porque, às vezes, o pouco é muito, né? Beijo pra vocês e qualquer dúvida, comentem, tá bom? E está pronto o nosso medium. Cheiroso, viu? Fica maravilhoso o cheiro. Não tem aquele cheiro forte de solvente. E muito menos tóxico que os outros, tá bom? Beijos!